The One de Dolce & Gabbana, esse daqui é a versão eau de toalha, perfume fácil de falar porque o pai gosta, ama muito e tem uma historinha dele aqui, já contei várias vezes, vou contar de novo, mas a primeira coisa que eu pego ao borrifar esse perfume é simples, muito simples, ele é o perfume sedutor e atemporal, macio e sexy, mas tem uma dualidade aqui, tem um paradoxo acontecendo com ele também, porque ao mesmo tempo que ele é um perfume calmo, ele também é agressivo, ele é atacante, é aquele perfume que vai pra marcar o gol, ele não fica vacilando não, e também é quente, porém uma vibe aromática, é esse carinha que nós vamos falar hoje, então vem! Olá pessoas, aqui o Luciano chega fortalecendo nesse vibe, nesse vibe, nesse like, ô louco, vibe, é vibe também, porque hoje eu tô feliz, quando eu falo de perfume que eu gosto, é facinho, é tranquilo, e o The One, cara, ele é um perfume muito importante, porque em meados de 2007, mais ou menos, foi quando eu tive contato, foi quando eu comprei o meu primeiro perfume importado, eu tive contato um pouco antes, porém levei um tempinho aí, uns meses, pra eu poder comprar o meu primeiro perfume, Quando eu fui comprar, eu já tô contando a história, mano, já era pra eu contar a história, já? Ah, eu vou contar a história, vai! Quando foi pra eu comprar o meu primeiro perfume, eu tive contato com o Azarro Chrome tradicional, e eu queria ele, mas chegou lá, ele era, sei lá, uns 180 conto, alguma coisa assim, mas eu acabei comprando o Alimale For Men, que eu paguei uns 87, alguma coisa assim, 100 reais mais barato, Hoje eu falo pra vocês, cara, vai comprar um perfume, comprar a nata, mano, a junta, nem que seja 100 reais a mais, 200 a mais, e compra o brabo, vai, vai no top, Só que, né, meu, você tá começando, não que o Alimale For Men também seja ruim, mas você tá começando é outras ideias, né? Outras ideias, você vai mais devagarzinho, você vai na pedalada. É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí eu lancei o Alimale For Men, e meu parceiro lançou o Dolce & Gabbana The One, e isso daí, cara, já, deixa eu ver, 2009? É, 2009. E fazia pouco tempo que tinha lançado o The One, ou de toalé, feito pelo mago sagrado Olivier Poge, que eu vou falar dele daqui a pouco também. Esse vídeo aqui provavelmente vai demorar, mas fica aí, segura o rojeão aí, ó, já tá, vai dar um minuto, dois minutos já de vídeo. E aí, beleza, aí o meu parceiro comprou esse daqui. Irmão, na moral, eu nunca vi um perfume arrancar tanto elogio na minha vida. Ó, ele foi criado em 2008, a ver um lote ali de... ele comprou em 2009, então sei lá se era lote de 2008, se era em 2009, sei lá. Sei que o perfume tinha um desempenho avassalador, e outra coisa que o meu parceiro fazia também, ele levava o perfume no rolê. Então, ficava no carro lá, ele já passava, já ia perfumado e tal. Chegava no carro, tome de novo, descia o dedo no borrifador lá no rolê, irmão. Rodo, o moleque passou o rodo geral. É louco, mano. Perfume causava no rolê. Eu até fiz um vídeo falando isso daqui, minha esposa tava do lado, eu acho que o nome do vídeo é... Perdi a noção do perigo com esse perfume. É o quê? É o quê? Que elas amam. Elas quem? No meu caso é você. Ah, tá. Porque... Não, as minas choravam. E ele é sinistro, ele é feito pra isso, ele é sedutor. Passarão-se 10, 20, 30, 40, 50 anos, e quando o tema for sedução, ainda estaremos falando desse carinha aqui. Eu usei ele esses dias, eu tenho dó de usar o meu, viu? Faz tempo que eu tenho já, viu? Faz bastante tempo, não sei nem quando foi que eu comprei. Mas eu tenho dó de usar, já tá na metade aí, ó. Tá louco. E aí eu usei ele esses dias, fazem aí, sei lá, uns três dias. E aí minha esposa falou, caramba, o perfume tá projetando, hein? Eu acho que ele macerou bastante e ele tá com bom desempenho. E aí, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Em critério de fixação, esse perfume fixou na casa de umas... Não, fixar ele fixou bastante. Vou colocar seis horas aí, porque é de fato um eau de toalé bem moderado. Porém, repetindo a maceração dele, tá no estágio assim, perfeito. O perfume tá incrível. Agora, projetar, ele projetou aí fácil, cara, de duas horas e meia a três horas. Porque ela, toda hora, ela falava, caramba, o perfume veio aqui, o perfume veio aqui, o perfume veio aqui. Então, isso, obviamente, me deixa feliz, porque a gente, entre outras coisas que gostamos do perfume, é também a performance e o desempenho dele é algo que nós pagamos, cara, para que nós tenhamos isso. E quando tem, show de bola, trabalho concluído. E o The One de Dolce Cabana vem com essa apresentação aqui, que pra mim é uma das mais bonitas de toda perfumaria, seja ela nacional, importada. Inclusive, eu até penso em fazer aí um vídeo falando sobre os frascos, porque, cara, qual instante que não fica bonita com perfume desses, né? E Dolce Cabana sempre costuma caprichar, assim. Eu, pra mim, na minha opinião, Dolce Cabana, dentro da perfumaria designer, ela tá no topo ali, ela tá nas cabeças. Claro que, dadas as devidas proporções, mas ela tá ali com Dior, com Chanel, com Spice, Spice, o Vitor e Rolf, Prada, Hermes, tá ali, tá no molho ali. Tá naquela bolha, fazendo perfumes excelentes, fazendo perfumes incríveis, vários perfumes incríveis. E sempre com um requinte, assim, bem moderno, sempre tem alguma inovação ali no perfume, qualidade nos ingredientes e lindíssimas embalagens também. A sensação que eu tenho quando eu uso esse perfume é que eu estou chique. Ele é um perfume que te traz esse ambiente, que te traz essa sensação, sabe? Uma emoção do tipo, caramba, a favela venceu, agora consegui, venci na vida. É isso, cara, porque independente de isso ter acontecido ou não, tem coisas à nossa volta que vai trazendo esses aspectos. Seja um trabalho bom, uma escola, um curso que você está fazendo, que seja bom também, que seja bacana. Seja o ambiente que você está, você pode ter esses aspectos. E esse perfume, ele traz isso também, ele traz aquela sensação de que vou ganhar, vou vencer, vou lutar. De forma ímpar assim, um perfume de fato, placudo. Um clássico, moderno, incrível. E aí nós vamos falar aqui agora da saída desse perfume. Eu já estou com ele aqui há um tempo, já borrifado na minha mão. E o que a gente pega aqui nas notas de saída desse perfume é a toranja, é o coentro e o manjericão. Só que essa saída assim, um pouco mais aromática, apesar dela ficar duelando ali, gladiando com a parte mais ambarada desse perfume, ambarada, o tabaco, um pouco de uma madeira de cedro também, apesar dele duelar um pouco, essa saída, ela vem mais para tornar o rosto desse perfume mais interessante e não permitir que ele fique pesado. Ele é um perfume mais especiado quente, uma vibe de tabaco e também amadeirado. Porém, ele não é aquele perfume dark. Eu já usei várias vezes durante o dia. Eu não uso quando o sol está estralando, mas já aconteceu de eu sair e estar com aquela cara de frio e depois o tempo muda do nada e sai aquele solzão. Já usei esse perfume em ocasiões assim e ele se saiu muito bem, não me incomodou. Apesar dele ser quente, aquilo que eu falei, ele tem uma dualidade porque ele traz aspectos aromáticos. Mano, é incrível, velho. Sério mesmo, o perfume, na minha opinião, perfeito. Com uma simplicidade muito grande, porque o perfumista, o Olivier Pouge, filho do mago sagrado Jacques Pouge, perfumista que ficou ali na Chanel como titular por 37 anos, o Olivier fez um estágio ali com o pai dele e aprendeu, assim, coisas excepcionais, os perfumes que ele mais fez. Foi pra casa Chanel, que é um ícone dentro da perfumaria designer, é topo dentro da designer. Não tem nem como questionar, com perfumes icônicos ali, ditando regras, gerando tendências. E o Olivier fez, assim, coisas lindíssimas, velho. Lindíssimas para outras casas também, como o Dior Home tradicional. E aí depois, o François Demarchi, quando entrou na Dior, foi trabalhando a vibe Dior Home, foi modificando algumas coisas, mas era aquele Dior Home com pescador prateado ainda. Antigão já tive, já tive esse perfume, vacilão, passei pra frente, porque é um pouco desafiador. Fez perfumes modinhas também, como o Invictus tradicional, Spice Bomb, o Blanc de Chanel, o Eau de Parfum, o Parfum, esse The One. Enfim, o cara é incrível, mano. O cara é mago sagrado. E aí, esse perfume ali no meio, ele vai me trazer uma vibe um pouco floral, porque lá no meio nós temos a flor de gelarangeira, então é esse floral branquinho, um cardamomo também bem sofisticado e um gengibre, ainda pra manter essa vibe mais aromática. O gengibre que às vezes ajuda na parte cítrica do perfume, apesar dele não ser cítrico. O que mais ressalta aqui pra mim nesse perfume, e pra mim ele é um perfume mais linear, é o fundo dele, que é o âmbar, o tabaco e o cedro. É isso que faz evidente pra mim nesse perfume. E apesar dele não ter nada de licor, nada com aspecto booze, assim, de bebida, esse perfume, ele tem um cheiro muito licoroso. Ele traz uma vibe de licor, um licor vermelho, sabe? Uma parada meio, meio cereja, assim. Cara, muito evidente, muito evidente mesmo. Tanto é que quando eu burrifo esse perfume, a minha esposa fala, ah, é o... É o de licor lá, né? Às vezes ela pega até uma vibe achocolatada nesse perfume, eu não sei nem como que não tem hambreta nele aqui, ou não é listado, mas seria até legal se colocassem isso nesse perfume pra deixá-lo ainda mais rico, com essa vibe mais resinosa, que eu pego aqui ainda um pouquinho, mas ele traz, sim, aquela vibe aromática, o ardidinho que sobe no ar, assim, de algo mais licoroso. Pra mim esse é um perfume meio marronzinho, como o frasco mesmo, indo pro vermelho, um vermelho escuro, tá? Um perfume mais docinho, mas não é um doce, assim, que incomoda não, cara. Apesar de, assim, eu não sou muito chegado em perfume doce, mas esse é que eu amo. Ele traz doce com muito requinte, cara. Um doce muito tranquilo. Por isso que eu falo que a Dolce & Gabbana, na minha opinião, ela sabe fazer perfume, e perfumes requintados, sofisticados. Dificilmente existe um Dolce & Gabbana que eu não goste tanto. Já tive vários e vários. Já desapeguei de alguns também, é verdade. Mas é sempre bom. Pode ter certeza que quando lança algum, vai vir pra brigar. Não vai vir pra fazer uma coisinha que vai passar desapercebido, vai gerar comentário, ou até mesmo uma certa hype. Então, assim, esse meu, ele tem até um desempenho interessante, mas ele não é perfume pra performar tanto. Ele é, de fato, um perfume mais tranquilo. A versão Eau de Parfum dele é muito parecida. É as mesmas notas, tá? A estrutura ali, você vai perceber que é a mesma coisa. A diferença é que esse daqui vai até uns 15%, tá? Essa versão Eau de Toilet, de óleos essenciais. Enquanto a outra é a partir de 18% e vai até uns 25%. Isso traz um aspecto diferente pro perfume. Eu prefiro a versão Eau de Toilet, porque a Eau de Parfum, acho ela um pouco mais ambarada, um pouco mais pesada, um pouco mais aveludada, enquanto essa daqui é mais aberta, mais aromática, em comparação com a versão Eau de Parfum. Eu acho ele mais chique, mais requintado ainda. De todos os que eu conheci da linha The One, pra mim, ainda, a Eau de Toilet é a melhor, facilmente. Minha esposa também acha isso, eu viro e mexo, eu fico pegando ali, quando eu vou num shopping, alguma coisa assim, borrifando os... As outras versões do The One, ela já lembra na hora. Ah, é o... Ela fala, ah, é o de licor? Ah, é o The One? Ela sempre comenta assim. Aí ela fala, ah, mas tá diferente. Aí eu vou e dou o Eau de Toilet, ela fala, ah, não, o Eau de Toilet é o melhor que tem. Então, assim, apesar dele ser um perfume, que pra mim é mais o noturno, eu acho que, em critério de ocasião, esse daqui é um perfume versátil. É, sim, pra ser pra Encontro A2, acho que foi feito pra isso, um pouco mais noturno. Mas, cara, dias a menos, lugares climatizados, ele vai muito bem, muito bem. É que, assim, apesar dele ser simples, que é uma característica do Oliver Pouge, apesar disso, ele ainda traz um mistério, ele ainda traz algo luxuoso, algo encantador nesse perfume, que faz, me faz pensar que ele é muito pra ser assinatura, sabe? Mas, assim, tranquilo, o cara usar isso aqui como assinatura é cara bravo, velho. Cara bravo que tem os malotes, que não é muito barato, convenhamos. E o cara que usa isso aqui é cara vaidoso, cara que gosta de coisa boa, dificilmente vai ser aquele cara despinguelado, sabe? Breguinha, que usa umas roupas nada a ver. Não, mano, o cara arrumadinho, o cara vai alinhadinho. Pode ter certeza, mano, pode ter certeza que é cara vaidoso e aqueles caras meio perna. Tranquilamente, eu tenho certeza disso. Esse perfume, ele varia ali na casa de uns 400 pra 500 reais, ele sempre fica ali nessa média e é isso mesmo, é o preço desse perfume, é o que custa, não tem jeito. Entretanto, vou deixando aqui a minha contribuição, os meus dois centavos, e vou pedindo pra você levitar aquele like, dar umas 15 borrifadas aí. E já deixa também sua inscrição, compartilha e, mais uma vez, é nóis! Tchau! 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 Obrigado.